Fala pessoal, tudo bem? Temos aqui mais um novo modelo híbrido da KZ, o ZAS, um fone que tem 16 drivers, ele ali é compatível com o ZAX, até a gente vai comparar, vai fazer algumas comparações aqui nesse vídeo, onde ele tem armadura balanceada e também um drive dinâmico. Então vamos conhecer, eu curti, ok? Mas vou dar os detalhes para vocês. Vem comigo! Seja bem-vindo a mais um vídeo, esse canal aqui é o Manual de Fones by Amazing Bases e que aqui a gente fala sobre fones. Então, hoje a gente vai falar sobre KZ, mas também, próximas semanas aqui tem Moondrop, também tem Team Hi-Fi que está chegando aqui para vocês. Eu tento sempre trazer fones de marcas diferentes para a gente poder conhecer e tem uns aqui, show de bola, que dá até vergonha para algumas marcas conhecidas aí. Então, temos aqui o fone na caixinha. Brincadeira, esse aqui é o ZSX, mas eu queria mostrar o seguinte, todos os fones da KZ, acima dos ZSX Terminator, todos vêm nessa mesma caixinha. Então, você pode ver que é a mesma caixa, esse aqui está fechado, não vou abrir mais, mostrando para vocês aí que eles são muito parecidos. O que vai mudar é o fone e algumas coisas a mais. Eu estou deixando para vocês aqui o link, que é o link da Yowell Tiger. Eu não comprei esse fone aqui na Yowell Tiger, mas eu vou deixar esse link porque é uma loja confiável e eu sei que se você comprar nessa loja aqui, é uma loja de confiança. Os últimos fones da KZ, os modelos acima, um pouco acima, está vindo com esse novo cabo, que eu curti para caramba, ele é muito parecido aos cabos da Team Hi-Fi. Aí, tem uma outra marca, não lembro se é a Keibira também, tem um cabo mais ou menos parecido com esse, mas a gente nota já que a KZ deu uma melhorada nisso. As borrachinhas, não, infelizmente, continuam aquelas borrachinhas horríveis, mas assim, tem que entender também o seguinte, essas marcas, elas trabalham com economia de escala. Então, quando ela faz um produto, por exemplo, ela faz borrachinhas, as próprias caixinhas, não é ela que faz, são empresas especializadas que fazem isso. Então, para poder ficar mais barato, ela compra muitos e aí depois tem que acabar o estoque para depois renovar. Já aconteceu isso com a Blon, até os últimos Blons que estão chegando, principalmente o BL-03, vem acho que uns 6 ou 7 jogos de borrachinha, mas eu acho que eles querem mandar logo para depois poder colocar novas borrachinhas nos fones. O desenho dele é muito legal, ele é muito bonito, eu curti. Ele é idêntico, não, o CK10, que é o novo TWS da KZ, mas esse aqui é com cabo e a ergonomia dele é isso aqui, ó. Colocou, ficou a maioria dos fones, né, ou seja, todos os fones da KZ ultimamente, ele tem um encaixe muito legal, se é algo que a gente não pode reclamar da KZ, é a ergonomia que ele funciona muito bem. Quanto aos dados técnicos dele ali, referente aos drivers, eu estou comparando com os EAX, porque ele tem a mesma quantidade de drivers do EAX, que são 16 drivers. Ele tem um drive dinâmico, que trabalha as frequências graves, e depois os demais drivers, ele vai trabalhar sempre as frequências médias e agudas. O que sim tem diferença, até vou fazer um vídeo específico, fiquem tranquilos que vou fazer um batalha de frequência de ZAS com o EAX, comparando principalmente esses drivers, por quê? Ele tem a mesma quantidade de drivers, porém ele não usa os mesmos drivers. Ele já está usando essa versão nova, né, de armaduras balanceadas, esse aqui tem um S no final, e que, segundo a marca, ele tem uma eficiência melhor em relação aos anteriores, e ele está usando apenas dois tipos, né, ou seja, são combinados ali 4 e 3. Estou deixando aqui para vocês, porque não lembro muito bem o número desses drivers, mas não são os mesmos que se usava no EAX. Então, quer dizer que vai ter diferença no som? Sim, vai. E o som? Vamos lá. O palco sonoro, eu sinto um palco sonoro grande, até porque ele tem frequências graves, né, eu já vou falar referência às frequências graves um pouco mais que os EAX, então, te dá essa sensação de ter um palco sonoro maior. A imagem dele entrega muito bem, eu curti pra caramba, você consegue identificar ali as posições de onde está vindo os instrumentos, até tem uma música que é o In Distance, nem é bem uma música, mas assim, tem música nela, né, que tem uma pessoa que fica correndo de um lado pro outro, e que você consegue ouvir, né, você consegue detectar de onde está vindo essa pessoa, então ele entrega essa imagem muito legal. E ela é super nítida e bem detalhada, isso aqui é algo muito bom, ok? Quanto ao subgrave e grave, aqui eu sinto que ele tem um pouco mais de volume aí nessas frequências, em relação aos EAX, ele entrega, só que ele não incomoda ali as frequências médias, né, até a gente, vou mostrar pra vocês o gráfico, você pode ver que ele vem descendo, então, isso ajuda ele não a acabar invadindo, né, porque como ele já vem descendo, à medida que ele vai subindo essas frequências, ele ajuda a não entrar ali e ter esse conflito nos médios, até porque ele tem um recorte, principalmente quando está ali fazendo a masterização, o mix, são algumas frequências que você corta em vários instrumentos, deixa um ou dois com aquelas frequências, pra não ter aquele choque. E esse fone aqui, ele também tem um pequeno corte, vou mostrar pra vocês aqui no gráfico. Os médios, ele é um pouco mais recuado, não tanto, ok? Mas ele é um pouco mais recuado em relação às demais frequências, mas ele não pede essa nitidez, ele não deixa as vozes ficarem pra trás, ele entrega muito bem as vozes masculinas, femininas, toda a agressividade, principalmente de rock, né, guitarra, o drive, hoje e também os baixos, de hoje em dia você grava com drive, então você tem ali um levantamento nos harmônicos, né, principalmente frequências agudas e médias, e ele entrega bastante bem. Aqui no gráfico você pode ver que ele começa com 115 decibéis, lá em 20, e ele vai descendo, e ele tem esse recorte ali próximo aos 200, né, ele baixa, sobe um pouquinho, e depois só em 2K que ele volta a subir ali, aproximadamente a uns 112 decibéis, esse recorte de 115 lá até os 104 mais ou menos, é bastante, 11 dB é bastante, só que como o pico dele é no subgravo, então você não sente muito essa diferença. Uma coisa é que ele tem esse pico ali em 2K, é legal porque não é próximo aos 5K que acontecia antigamente. Ele tem essa parte, talvez pode ter uma sensação de ter um som metalizado, mas assim, é mínimo, ok? Ele não vai ser um, a gente pensa, pô, metalizado vai ser igual aqueles carros de vendedor de pamonha, não, nem um pouco referente a isso. E aí o chato desse gráfico aqui, que ele não aparece depois do 8K, provavelmente ele deve subir um pouquinho ali próximo aos 10K, porque ele entrega bastante frequências agudas, a partir dos 5K, por mais que ele seja um pouco menos que o ZAX, mas ele entrega muito detalhamento, ele entrega muito bem, esse som arejado, os S's, ele entrega muito bem, então, algo bem legal, que eles tiraram um pouco, referente aos modelos anteriores, mas, mesmo assim, você pode ouvir num volume muito alto, e você vai ouvir bem detalhado, sem furar o seu tímpano. Até tem essa música Crystallize, que é uma música que tem bastante grave, médio e agudo, que conforme vai tendo essas transições, você vai sentindo, mas nenhuma delas vai te incomodar, então, isso é muito legal. Para concluir aqui, começando com músicos, eu testei ele ontem, vou testar ele novamente, hoje, tocando, tive que tocar ontem, hoje, vou ter que ir no lugar de uma outra pessoa. Ele entregou muito bem, eu curti para caramba, teve muito detalhamento de vozes, todos os detalhes, de guitarra, prato de bateria, entregou muito bem, e no caso do meu instrumento, que acaba ficando um pouco mais alto, porque eu sou baixista, e eu preciso usar ele como minha referência, ele entregou bastante bem. Até depois, no final, eu passei para o baterista, e ele testou também. A gente até fez uma discussão ali, referente às frequências graves, talvez, esse subgrave, como você vê, aqui no gráfico, que ele começa muito alto, então, ele acaba meio que, podendo embolar no som ao vivo. Quando é gravado, não, porque, já na gravação, tem esses recortes de graves, principalmente do boom da bateria, sempre vai recortar um deles, ou, às vezes, os dois, principalmente, ali abaixo de 80 Hz, então, não vai ter esse problema. No ao vivo, como não está recortado, principalmente na minha parte, no que sai no PA, sim, mas, no caso do meu fone, que acaba vindo, um pouco diferente, acaba tendo a sensação, mas, em gravações, não. Ao vivo, talvez, esse grave, ele pode chegar, a perder um pouco de definição, mas, assim, é coisa mínima. Para jogos, e para filmes, entrega muito bem, porque essas explosões, vai ter toda essa potência dos graves, passos para quem joga, ou também, no próprio filme, a imagem dele, ele vai entregar muito bem, então, show de bola, aqui também. Eu vou fazer um vídeo, comparando com o ZAX, eu notei que o ZAX, ele é um pouco mais neutro, que esse, esse aqui, não é teu neutro, porém, fica a minha dúvida, qual eu vou gostar mais. Assim, eu estou esperando, provavelmente, que umas duas semanas, chegue para mim aqui, e eu quero fazer, essa batalha de frequência, não sei se vocês vão querer assistir, mas, eu vou fazer, porque eu estou bem interessado, e eu curti. Então, mais um fone legal, que depois de ter missões, que foi para o espaço, ASF, ASX, AST, chegou o ZAS, e que funcionou bastante bem. Estou deixando o link, aqui na descrição, caso você queira comprar, é uma loja de confiança, como eu já falei, na Jaljal Tiger, e fica ligado, que nas próximas semanas, tem fones legais, aqui para vocês. Beleza? É isso aí, boa semana para vocês, e a gente se vê em breve, até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.